Oi gente, hoje eu queria que você pensasse comigo sobre promessa. São muitas as promessas de Deus, mas como nós podemos realmente garantir que essa promessa vai se cumprir na nossa vida? E para isso eu queria trazer para você o exemplo da vida de Caleb. A Bíblia diz aqui no livro de Josué, no capítulo 14, versículo 10, que Deus conservou Josué e Caleb em vida durante 40 anos. E eles se sentiam tão jovens como quando eles tinham 40 anos de idade. E é interessante, a gente sabe disso, mas às vezes a gente não sabe o porquê. E é muito importante, eu queria mencionar para você o capítulo 14 de Números, no versículo 24, que diz o seguinte, que nele houve outro espírito, diz o texto, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. É muito importante que a gente entenda isso. Se você quer realmente segurar as promessas de Deus, receber essas promessas e viver para ver essas promessas cumpridas na sua vida, é muito importante que você persevere em seguir a Deus e viver nos seus caminhos. Foi isso que Caleb fez. Não murmurou, não reclamou, mas ele esperou com paciência e creu que Deus iria cumprir. E com 85 anos de idade, mais ou menos, ele ainda tinha forças para conquistar, vencer gigantes e receber o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Espero que você seja abençoado e que você não somente espere pelas promessas, mas permaneça no caminho de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.